E aí, meu povo! Beleza? Ó, é o seguinte, a gente tá indo agora Comprar os ingressos do filme O Homem-Aranha Lá no shopping Lá no cinema Pena que é longe de casa, né? Entendeu? E daqui a pouco a gente vai estar lá no shopping E eu vou filmar de lá Pra vocês verem E é isso aí, galera Até daqui a pouco, beleza? Já chegamos aqui no shopping E agora vamos na máquina Tentar tirar o ingresso Daqui a pouco, galera A gente vai estar assistindo o filme E eu só vou me arrumar Pra gente poder ir Beleza? Tô pronto Já me arrumei Só falta a música Júlia Não, não Essa não Não, não, não Essa não A última Essa daí Pronto Agora Tô arrumado Tô pronto Olha aí, galera Não sei como é que se chama Eu acho que é outfit, né? Outfit Olha, camisa Arme 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 40 reais Calça 60 reais De presente Sapato 120 Boné do canal 1200 Camisa Tchau, tchau. 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 A gente chegou aqui no cinema, a gente vai esperar da hora, acho que vai dar 8 horas ainda, mas a sessão é só de 9h30. 9h30. A gente vai dar um tempinho por aqui e vai comprar algumas coisas pra lanchar lá dentro e tal. A gente vai dar uma olhada, né? A gente vai dar uma olhada no livro que ela tá querendo comprar e aí a gente volta pra cá. Por enquanto ainda tá vazio aqui, né? Mas eu acredito que no horário que a gente vai assistir o filme vai tá lotado. O outro que eu quero assistir é esse aqui, olha lá. O outro que eu quero assistir é esse aqui, olha. O outro que eu quero assistir é esse aqui, olha. O outro que eu quero assistir é esse aqui. É isso aí, galera. O próximo que a gente vai vir... E aí, Mery? A gente vai vir... 28h. 28h é quando? Que dia é hoje? 4h. A gente vai vir, a gente vai vir assistir. Aí vocês vão conferir com a gente o Rei Leão, beleza? Isso não vamos fazer. E aí, galera, a gente já tá aqui já. Daqui a pouco começa o filme. Tá aí, ó. A sala que a gente tá tem pouca gente que a galera tá indo assistir em 3D. É isso aí, vamos esperar mais um pouquinho. Falta pouco, beleza? E aí, nega? Acabou! Acabou! E aí, nega? E aí, galera? A gente acabou de assistir agora. O filme Amaranha foi top, foi muito massa. Gostou, amor? Muito! Gostou, Ju? Muito! O final. O final, eu vou contar o final pra vocês. O final é que ele... Falta 10 pra meia noite, terminou agora. A gente tá no estacionamento. O único problema é que a gente estacionou o carro do outro lado. E a portaria que tá aberta é a de cá. Então, a gente vai ter que ir até lá pra poder pegar o carro, pra poder voltar. Tá. É isso aí. Hein, Mery? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like. Beleza? Comenta aí embaixo. É o que, Mery? Compartilha! Compartilha! Beleza? Show! É nóis! Tchau, tchau, tchau!